Você gostaria de faturar mais de 300 reais por dia apenas utilizando o seu celular? E receber PIX como esses aqui na sua conta bancária todos os dias? Isso daqui pra vocês, ó, 22.296,22 reais, o exato valor que eu tenho disponível agora na minha conta dessa plataforma. Vou estar atualizando aqui pra te mostrar que é um valor real, meu nome tá aparecendo aí pra você. E você deve estar se perguntando agora como é que eu consegui fazer mais de 22 mil reais nessa plataforma aqui, sem ser com o aplicativo que eu vou te mostrar neste vídeo. Neste vídeo eu vou te dar dinheiro e você vai bugar na internet. Se prepara!